O furto aconteceu próximo à comunidade Santa Rosa, em Presidente Médici. Segundo a vítima, ele estava em casa quando viu um caminhão boiadeiro carregado passando. Mas não deu muita atenção, já que não imaginava que se tratava do gado dele. E só depois percebeu que o caminhão, na verdade, havia levado 11 vacas, 2 bois e 5 bezerros. O proprietário dos animais chegou a oferecer uma quantia de 5 mil reais como recompensa para quem tivesse qualquer informação sobre o paradeiro do gado. Foi assim que, algumas horas depois, ele descobriu onde os animais estavam. Após as informações de que os animais estariam no bairro Valparaíso, em Jiparaná, a vítima chamou a polícia para conseguir resgatar os animais. Quando chegaram no local, encontraram todo o gado que havia sido furtado. No local, a polícia encontrou Tiago Lopes, de 26 anos, que já possuía passagem pela polícia por furto. Quando questionado sobre os animais, ele disse à polícia que o gado apareceu em frente à propriedade dele e que apenas havia aberto a porteira para o gado entrar. A história não convenceu os policiais e Tiago acabou indo parar na delegacia e ficou com um prejuízo, já que o gado destruiu todo o curral dele.